Pessoal, lembra dos brócolis daquele dia? Minha mãe já colheu, esses aqui não é não, já colheu, a gente já comeu Olha que coisa linda, tava pititico, bem pequenininho Ó, os brócolis, vou ver se tem um cacho pra te mostrar pra vocês Olha aqui, que bonitinho, ó, tá vendo? Isso é maravilha Depois eu vou falar ali pra minha mãe, vê mãe, que tá nascendo Eu tirei bastante hoje, hein? Eu vi O que que é isso no chão, mãe? Isso aqui Ai, meu Deus, eu tô até... Ó, acho que é a mamãe que cortou aqui Ó, mãe Mostra o cachinho, mostra o cachinho Onde? Olha que coisa mais linda Tem um outro aqui, um outro aqui, um outro ali Olha isso aqui Ó, isso é coisa de Deus Não tem nenhuma pessoa que faz mais do que isso Ai, meu Deus Tô até caindo aqui Ó, então... Tá Tchau, tchau Tchau Tchau